Eu não sei viver sofrendo Volta logo, vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Tua falta me tonteia Tira o sal do meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, mas dá prazer Eu quero de novo beber todo mel É nascer com a lava é nós Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Eu quero de novo beber todo mel É nascer com a lava é nós Gemer toda dor Gozar todo gozo que somos nós Eu não sei viver sofrendo Volta logo, vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Tua falta me tonteia Tira o sal do meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, causa dor, mas dá prazer Eu quero de novo beber todo mel Renascer com a lava é nascer com a lava é nós Gêner toda dor Gozar todo gozo que somos nós Tira o sal do meu viver 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 A CIDADE NO BRASIL Teu olhar, teu olhar, lindo como a cor do mar, cor do mar, deseja, Deus a sereia do mar, me chama, que eu vou, pra me dar o teu amor, Pra que eu possa ser feliz, na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Me chama, me chama, que eu vou, pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Que saudade, meu amor Volte logo, por favor Hoje em dia o meu viver É só pensar em você Eu já não aguento mais Quero sentir teu calor Chega pra cá, meu amor Em teus braços quero estar Toda hora te amar E viver só pra você O maior amor do mundo é o meu Ele é todinho seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar O maior amor do mundo é o meu Ele é todinho seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guarde aí todinho pra te dar O maior amor do mundo é o meu Ele é todinho seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar O maior amor do mundo é o meu Ele é todinho seu Volte aí você vai ver Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar Melelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Chora, chora, coração Chora, chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Música É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É um galho que se dobra Sob o corte do facão É um mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora, chora, coração Chora, chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, chora, coração Chora, chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, chora, coração Teu beijo foi bater no céu da boca E respondeu no paladar Aí minha cabeça deu a boca A vontade de tirar a roupa E ali mesmo te amar Aí minha cabeça deu a boca A vontade de tirar a roupa E ali mesmo te amar Chororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Chorororô, nunca mais solidão Um beijo foi no céu da boca E respondeu no coração E respondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica afoito E vou em busca de prazer Aí eu me afogo de desejo Mas primeiro eu vou de beijo Chorororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no céu da boca E respondeu no coração Eu gosto quando o corpo foi no céu da boca Eu gosto quando o corpo fica afoito E respondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica afoito O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Te fazer sofrer Prefiro não querer Ficar Ficar Do seu lado Melhor assim Que ter você Pensando em outro alguém A te fazer chorar Melhor Esquecer De você E não mais Nunca mais Te procurar Mas você Vive pensando em mim Sempre Me procura Com vontade A saudade Que eu tenho dentro de mim É grande É grande É uma loucura Não tem jeito A gente se ama Não há Um doce mais gostoso Que o nosso amor Nosso amor Não há Não há Nenhum outro carinho Pra nos separar Separar Só Deus Pode acabar Um grande amor Assim Mais ninguém Porque eu gosto Porque eu gosto Tanto de você E você De mim Não há Um doce mais gostoso Que o nosso amor Nosso amor Não há Não há Nenhum outro carinho Pra nos separar Separar Só Deus Pode acabar Um grande amor Assim Mais ninguém Mais ninguém Porque eu gosto Tanto de você E você De mim Não há Um doce mais gostoso Que o nosso amor Nosso amor Não há Nenhum outro carinho Pra nos separar Separar Só Deus Pode acabar Um grande amor Assim Mais ninguém Porque eu gosto Tanto de você E você De mim Eu pensei em mim Eu achei que fosse fácil Ficar Sem te ver Eu achei que ia me acostumar Sem você Me enganei Quando a gente sente O calor de alguém Não dá muito valor Pensando que tem Prazer Prazer E carinho Igual Mas não é assim Um amor de delícias Não se encontra à toa Eu Sei que nunca mais Vou achar Amor como o céu Tão bom como o céu Tão bom como o céu Tão bom como o céu Pra me aquecer Carinho assim Difícil encontrar Se quiser voltar Só vou te amar Amor como o céu Tão bom como o céu Calor como o céu Calor como o céu Calor como o céu Pra me aquecer Carinho assim Difícil encontrar Se quiser voltar Só vou te amar Me enganei Quando a gente sente O calor de alguém Não dá muito valor Pensando que tem Prazer E carinho igual Mas não é assim Um amor de delícias Não se encontra à toa Eu Sei que nunca mais Vou achar Amor como o céu Tão bom como o céu Calor como o céu Pra me aquecer Carinho assim Difícil encontrar Se quiser voltar Só vou te amar Amor como o céu Tão bom como o céu Calor como o céu Pra me aquecer Carinho assim Difícil encontrar Se quiser voltar Só vou te amar Amor como o céu Amor como o céu Tão bom como o céu Calor como o céu Pra me aquecer Carinho assim Difícil encontrar Se quiser voltar Só vou te amar Amor como o céu Tão bom como o céu Calor como o céu Tão bom como o céu Tão bom como o céu Minha Tão bom como o céu Tem mulher que a gente não pode falar, que ama O que a gente sente não pode deixar, nada transparecer Tem mulher que as vezes só quer descobrir, o nosso ponto fraco Pra depois sem ter pena, brincar, dominar, fazer sofrer Todas elas tem um sabor especial, e é uma tentação Tem um jeito de olhar uma arma fatal, deixa a gente afim Umas dizem que ama e pra enganar, diz até que é paixão Jura que é verdade só pra iludir, tem mulher assim Você jurou pra mim, que o seu amor por mim, era amor verdadeiro E eu acreditei, e dei tudo de mim, me entreguei inteiro Tem mulher que se dá, pra gente se enganar, e fundo na ilusão Pra depois sem ter pena, brincar, o nosso coração Todas elas tem um sabor especial, e é uma tentação Tem um jeito de olhar uma arma fatal, deixa a gente afim Umas dizem que ama e pra enganar, diz até que é paixão Jura que é verdade só pra iludir, tem mulher assim Você jurou pra mim, que o seu amor por mim, era amor verdadeiro E eu acreditei, e eu acreditei, e dei tudo de mim, me entreguei inteiro Tem mulher que se dá, pra gente se enganar, e fundo na ilusão Pra depois sem ter pena, brincar, o nosso coração Você jurou pra mim, que o seu amor por mim, era amor verdadeiro E eu acreditei, e eu acreditei, e eu acreditei, e dei tudo de mim, me entreguei inteiro Tem mulher que se dá, pra gente se enganar, e fundo na ilusão Pra depois sem ter pena, brincar, o nosso coração O LCT, estou morando de bem do Bazu Bahia Toda mulher gosta de ser tratada, com muito carinho Porque o sabor especial de ser amada, é como vinho Uma mulher não quer uma cantada, prefere o sentimento Uma pessoa certa e a hora exata, no clima do momento Toda mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo Seu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espera um homem de verdade, pra mudar de vez A sua vida Uma mulher sentindo um beijo, gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudade do amor que fez Se foi correspondida, assim me deixa de querer Que no seu corpo eu sou prazer E tem o amor que você quer Me diz que sou sua paixão O dono do seu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Com o ovário vindo pra molhar a flor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Vou te amar de um jeito lindo Vou te amar de um jeito lindo Com o ovário vindo pra molhar a flor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Vou te amar de um jeito lindo Com o ovário vindo pra molhar a flor Toda mulher já nasce pra morrer de amor 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 Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Vai coração Dizer a ela que a saudade pode me matar Sinto falta desse teu calor em plena madrugada Na solidão então me convida a te procurar Passei a noite a te procurar, andei pelas calçadas Na esperança de te encontrar numa mesa de bar Já não tenho você agora, já não tenho seu carinho Sou um pássaro ferido, sem você no nosso ninho Vai solidão Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Vai coração Dizer a ela que a saudade pode me matar Vai solidão Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Vai coração Dizer a ela que a saudade pode me matar Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Vai coração Dizer a ela que a saudade pode me matar Vai solidão Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Dizer a ela que eu estou sofrendo e peço pra voltar Já faz tempo que você não dá um sorriso pra mim Tanto tempo que você não me procura, amor Mas eu já me acostumei com seus costumes De ficar assim por causa de ciúmes Isso é natural, no amor, numa relação Basta um carinho e tudo passa As regras desse jogo eu já sei Dengos e carícias você gosta de ter Deslizo as mãos e leve no teu rosto De beijo e quando você sente o gosto Aí passou, tá tudo bem Mais uma vez A gente se ama, se entrega É uma loucura o nosso amor Toda vez que a gente se ama Se entrega É uma loucura o nosso amor Basta um carinho e tudo passa As regras desse jogo eu já sei Dengos e carícias você gosta de ter Deslizo as mãos e leve no teu rosto Que beijo e tudo passa Que beijo e quando você sente o gosto Aí passou, tá tudo bem Mais uma vez A gente se ama, se entrega É uma loucura o nosso amor Toda vez que a gente se ama Se entrega É uma loucura o nosso amor A gente se ama Agora vem você de novo Pra virar a minha cabeça Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás, meu bem E nem me lembre mais Das tristezas que causamos Aos nossos corações Das ilusões que fazem dos amantes Dois seres tão distantes Agora vem você de novo Para me tirar do sério E controlar com seu mistério tudo O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui abandonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo Quero me esquecer de tudo E voltar pro seu lado E reconstruir os sonhos Que só fez de nós tão sós Vem com teu sorriso Vem com teu sorriso Vem com teu sorriso largo Adoçar o amargo Que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com teu beijo quente Que tão bem me faz Venha e me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Agora vem você de novo Para me tirar do sério E controlar com seu mistério tudo O que era simplesmente fácil de dizer Eu aqui abandonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo E voltar pro seu lado E reconstruir os sonhos Que só fez de nós tão sós Vem com teu sorriso largo Adoçar o amargo Que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com teu beijo quente Que tão bem me faz Venha e me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar Com a força de que eu for capaz Vem com teu sorriso largo Adoçar o amargo Que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com teu beijo quente Que tão bem me faz Venha em minha praça e volte Fui navegante do amor Em muitos mares eu me perdi Muitos abraços no cais E uma eterna partida Pra não ficar Pra não voltar Todos os ventos segui Pra viajar pelas emoções Em muitos braços Em muitos braços dormi E um sonho na vida A me guiar A me levar Mas de repente ao longe Ergui, ergui meus olhos E vi você Como quem segue as ondas Cheguei mais perto Só pra te ver Desembarquei de mim E sobre teu corpo Joguei meus laços Eu me apaixonar Eu me apaixonei Hoje eu quero navegar Por onde você queira me levar Sabendo que eu estou onde eu sonhei Nesse porto que eu tanto procurei Hoje eu quero me perder Perdido de amores por você Que importa onde a gente vai chegar Eu só sei é que sempre vou te amar Em qualquer lugar Todos os ventos segui Pra viajar pelas emoções Em muitos braços dormi E um sonho na vida A me guiar A me levar Mas de repente ao longe Ergui meus olhos E vi você Como quem segue as ondas Cheguei mais perto Só pra te ver Desembarquei de mim E sobre teu corpo Joguei meus laços Eu me apaixonei Hoje eu quero navegar Por onde você queira me levar Sabendo que eu estou onde eu sonhei Nesse porto que eu tanto procurei Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Perdido de amores por você Que importa onde a gente vai chegar Eu só sei é que sempre vou te amar Em qualquer lugar Hoje eu quero navegar Por onde você queira me levar Sabendo que eu estou onde eu sonhar Sabendo que eu estou onde eu sonhei Nesse porto que eu tanto procurei Hoje eu quero me perder Perdido de amores por você Que importa onde a gente vai chegar Eu só sei é que sempre vou te amar Em qualquer lugar Perdido de amores por você Perdido de amores por você Perdido de amores por você